A Prefeitura de Morro Agudo decretou o estado de calamidade pública pelos próximos dois meses após o município registrar o maior número de queimadas em todo o estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde domingo foram registrados 31 incêndios de grandes proporções na cidade. O decreto publicado ontem pode ajudar os agricultores a recuperar parte dos danos causados pelas chamas.